Você lembra que teve um caso... Olha lá, 95% de impunidade estão falando, tá? Você lembra que teve um caso recente, não sei se você vai lembrar, de um cara que... Eu até mostrei pro Renan reagir na análise, um cara que tava numa padaria e tava sendo expulso. Sim, 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 usaram computador e tal. Você viu o que aconteceu depois? Põe aí na tela, pessoal. Cliente... Cara, o Brasil... Aí, vou colocar na tela, pessoal. Posso ler? Cliente expulso de padaria em São Paulo por usar o notebook é preso em operação da Polícia Federal contra fraude de criptomoedas. Aí, eu te pergunto, será que ele tava usando aquela padaria pra fazer o que ele tava fazendo e não usar o endereço de casa, por exemplo? E é muita grana, velho. Olha que plot twist. Milhões, milhões, assim, que ele... Parece que deu um golpe na galera. Deixa eu ver se tem aqui. O empresário... Olha, que plot twist. Alan Barros. Foi preso em Curitiba, faz a defesa de Alan, afirmou que o cliente jamais foi. Tá, beleza. Aí, a defesa falando... Cadê? Cadê? A operação foi uma surpresa. Quer aprovar? Ah, não tem... Mas assim, aparentemente ele desviou muitas dezenas de milhões. Ele roubou muitas dezenas de milhões de golpes. Cara, que plot twist. E ele tava... Ele tinha fugido. Ele tava aqui tentando fazer uma pirâmide financeira. Fazer mais um golpe. Ele voltou fazendo mais um golpe. Uma vez o Renan falou um negócio que eu nunca esqueci. Eu uso esse exemplo até hoje, né? Ele falou assim, que o Brasil, ele é tipo uma Gotham City que não tem Batman. É o Coringa lutando contra o Coringa. Tá todo mundo errado, assim. É impressionante. É, o Brasil é uma Gotham City onde o Batman também é o Coringa. Exatamente. Tipo assim, tá lá o Coringa destruindo tudo. Fala, meu Deus, quem vai lutar contra ele? Aí chega alguém pra salvar o Dino, é o Coringa também. E eles ficam lá brigando, destruindo tudo. É isso, cara. Tá todo mundo errado. O Roberto Garcia falou, aí no final o véio tava certo. Mas desde o começo o véio tava certo. Padreia dele, pô. Claro, eu achava que ele tava certo desde o começo. Mas não no método, né? Mas é que não tem como saber o quê. É que tem só alguns pontos cortados do véio já puto. E o que aconteceu antes? E o que aconteceu depois? O véio do nada ia fazer isso? Eu acho que você não pode, assim... Aí eu não tô entrando no mérito da questão. Tô falando legalmente falando, tá? Várias vezes eu fui... É porque isso aconteceu em Curitiba, pelo que eu entendi. Não sei. Não sei. Várias vezes eu... Na época que eu morava lá, eu ia em padaria ficar lá. É normal você ir nas padarias e tal. Ficar com o seu... Comprador. Trabalhar, computador e tal. Então, eles nunca te expulsaram. Não. Então. Então você... Alguma outra coisa deve ter acontecido. Eu falei na época. Não é normal. Simplesmente o cara vai te expulsar da padaria. Porque você tá com o computador. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu na semana dele. Ali claramente tinha... Mas ele tava expulsado por outras coisas. Na época eu falei. Você quer defender o véio lá? E a padaria do véio? Tá bom. Tá certo. A padaria era dele. Ele tá certo desde o começo. Eu acho que o véio lá foi... Coitado. Tinha por um cara de véio. Virou o nome dele. Mas ele é o véio. Mas assim, eu acho que ele passou do ponto. Passou do ponto. Foi em Barueri. Passou do ponto. Barueri. Ah, eu não sei como é que é aqui. Mas enfim. O que mais? Olha o Twitter. Olha as coisas que aparecem no Twitter do Júnior Ramos. Não é pra você ficar vendo. É pra você conversar com a galera. Tô procurando um negócio aqui. Ah, eu achei que tava na tela. Desculpa. Eu não sei. Vamos lá, pessoal. Não, não tá na tela. O que o pessoal quer falar? Botem aí no chat, gente. Hoje tá meio sem pauta mesmo. A gente vai olhando as coisas e reagindo e comentando. O que vocês querem que a gente comente aí? Já falamos do título da live. Temos que olhar com muita seriedade esse assunto. Com muita calma. Não estou dizendo que a decisão tá certa. Acho que a decisão está errada. Vou deixar bem claro isso aí em relação ao Ministério da Saúde. Mas também... Ah, ficou parecendo que você falou que a decisão tava certa? O que que foi? Alguém achou que você... Não, não, não. Sei lá. Eu tô me justificando aqui porque... Ah, meu. Já veio cada comentário. Uma vez eu virei e falei assim... Pô, lembram que o Bolsonaro passava vergonha internacional quando ele ia na reunião do G20? E ao invés de conversar com os líderes mundiais, ele ficava, sei lá, conversando com o garçom? Aí o cara comenta assim... Ah, o garçom não é gente pra você? Você tem alguma coisa contra o garçom? Então, tipo assim, eu já fico me blindando de tudo. Porque a capacidade de interpretação de alguns é realmente muito, muito, muito limitada, entendeu? Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá. Notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70,00 ao mês. Pagando R$30,00 a mais, ou seja, pagando R$100,00 ao mês, você tem acesso ao clube, a revista e aos congressos do MBL. E por R$150,00 você tem acesso a todos os congressos e ainda à academia do MBL. No PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube e não tem cartão, tá meio quebrado? Não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.